Mano, essas meninas quer meter o mala pros quebrada Quer sentar na vara Quer beber carona Quer ir levar pra casa Aí eu vou volar pra ela Chama o Jared aí, por favor Mais um lançamento da firma de J-Boy Tá fiado mesmo, hein, doido O pai vai ficar famoso, hein Essas meninas hoje em dia tá foda Coloca os maloca só pra ganhar mídia Quer fumar, quer beber Se mosca rouba o macho da miga É piranha falando da vaca A vaca falando da golinha Mas no final de semana é foda Tá normal, tá tudo reunida Aí, sabe o que que ela cola na banca, J-Boy? Aí! Vou nem falar, quer dizer Vou falar assim Pra fuma, pra fuma, pra fuma maconha Pra sentar, pra sentar, pra sentar na vida Pra beber um whisky, pra sentar na pica Pra pegar carona, porra Pra sentar na pica Mas no final de semana elas vivem reunidas Exageradamente a bunda dessa potraga Joga pra banca, não te raga E depois não te paga paranga Joga pra banca, não te raga E depois não te paga paranga Exageradamente a bunda dessa potraga Joga pra banca, não te raga E depois não te paga paranga Pra fumar maconha, pra sentar na pica, pra beber whisky porra, pra sentar na pica, pra pegar carona, pra sentar na pica E no final de semana, elas vivem reunidas Chama o Jared aí, por favor Mais um lançamento da firma de J-Boy Tá afiado mesmo, hein, doido O pai vai ficar famoso, hein